Kiev e Washington rejeitaram as acusações da Rússia sobre a produção de armas biológicas. No campo de batalha, as forças russas já terminaram as operações de retirada em Kersen. Foi realizada com sucesso a retirada de 70 mil civis da margem direita do rio Dnipro para regiões seguras na Rússia. A informação foi avançada na noite desta quinta-feira pelo líder russo da Crimea, após uma semana de intensas manobras para a evacuação de Kersen. Moscou alega tratar-se da segurança da população em virtude da batalha que se aproxima da cidade, já Kiev descreve estas transferências como deportações. As tropas ucranianas no local revelaram esta manhã que mataram 44 militares russos e destruíram um depósito de munições nas últimas 24 horas. Ainda que mais lenta e difícil, a contra-ofensiva da Ucrânia continua a ganhar terreno na região de Kersen. O Reino Unido acredita que a Rússia está a colocar os soldados da reserva em zonas estratégicas no oeste do Dnipro, ao mesmo tempo que responde aos avanços da resistência com artilharia pesada. Volodymyr Zelensky escolheu esta quinta-feira um cenário diferente para se dirigir à nação. Em plena noite, e em cima de destroços causados por um drone em Kiev, o presidente ucraniano revelou que, em apenas dois dias, a Rússia lançou mais de 4.500 mísseis e mais de 8.000 ataques aéreos. Não temos medo da escuridão. Os tempos mais negros para nós não são aqueles em que não temos luz, mas sim aqueles sem vontade. A propaganda do medo, as provocações e as ameaças não nos assustam. Esta será também uma reação às mais recentes declarações de Vladimir Putin, que afirmou, esta quinta-feira, que a próxima década será talvez a mais perigosa desde a Segunda Guerra Mundial e que o Ocidente está a chegar ao fim. Entretanto, a Agência Internacional de Energia Atómica prometeu para breve os resultados da inspeção independente a duas instalações da Ucrânia, na sequência das acusações do Kremlin de desenvolvimento de uma alegada bomba suja. O Conselho de Segurança das Nações Unidas também reuniu para abordar uma outra acusação do Moscovo sobre o fabrico de armas biológicas por parte de Kiev, com o apoio de Washington. A ideia foi repetidamente rejeitada pela Ucrânia e Estados Unidos e a própria ONU disse não ter conhecimento de qualquer programa em curso.